Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo na santa paz. Para você que não me conhece, eu sou Marcelo Gimenez, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Vivo de Moto. Estamos aqui com a nossa gordona, uma Drag Star 650, carinhosamente tratada por gordona. E conhecida por aí a gordona? Ei gordona, o pessoal tirando até selfie com ela já. Até mais artista. Ai, que legal. Bom, se você não acompanhou o meu último vídeo, essa é uma continuação dele. Aí na frente está indo o meu amigo Leandro, amigo inscrito da cidade de Pardinho. Pardinho ou Botucatu que ele mora? Ah, bom, também não faz a mínima diferença isso, né? Mas ele é aqui da região de Botucatu. Ele me convidou a vir conhecer algumas coisas para cá. E agora nós estamos numa estradinha aqui que vai dar acesso a Rondon. Então eu vim para cá, para esses lados, pela Castelo Branco. E agora eu vou retornar para Itu, pela Rondon. Então nós vamos pegar a Serra de Botucatu aqui, que é muito linda. Vamos lá conferir. Hoje eu estou levando o Zóio Passear em lugares que eu nunca fui. É muito gostoso isso, né? Então acompanha aí. Como diria meu velho e bom amigo Goulart de Andrade, que já partiu, infelizmente. Vem comigo. Muito gostoso rodar aqui. Parabéns, Leandro, olha. Sua região aqui é linda. Ai, que sombra gostosa. Com esse calor. Uma sombrinha vai bem, né? Muito gostosa essa estrada aqui. Tem algumas retonas assim. Igual a essa aqui. Nós estamos agora. E muita curva para quem gosta. Mas curva mesmo é logo aí. Na Serra. Já, já estaremos por lá. Estamos chegando aqui no acesso ao Rondon. Finalzinho dessa estrada deliciosa. Vai deixar saudade dessa estradinha, hein? Show mesmo. Cadê meu amigo? Aí. Aqui nos despedimos. É, meu camarada. Olha aí. Show. Parabéns. Show de bola. Muito obrigado. Que rolê. Gostou? Show mesmo. Valeu, Pedro Sabe? Aqui o caminho. Valeu, putz. O caminho da roça é esse. Sim, está aí no limite de Serra. Já era. Vai deixar saudade dessa estradinha aí. Muito boa. Deixar saudade dessa estradinha aqui. Eu adorei. Valeu, meu. Vou voltar. Viu? É. Vamos chegar lá e mandar um zap para mim. Manda sim. Obrigado. Obrigado por tudo. Valeu, meu. E vamos embora. Serra e Rondon. 60. É. Serra deve ser... Meio perigosa, né? E tem um visual incrível também. Todo lugar aqui tem esse visual bacana, né? O lugar aqui é alto. Próximos 4 quilômetros, perigo de desmoronamento. Ai, ai, ai. Tá até com uma tela aí, segurando, ó. Tá até com uma tela aí, segurando, ó. Vixe. A igrejinha que o Falcão comentou lá em cima. O Falcão é apaixonado por igrejas. Mas tá ali, ó. Bacana. Tá vista, Falcão. E mostrado aqui no canal Vivo de Moto. Ele que curte os vídeos aí. Igrejinha. Ele comentou mesmo. Olha que paredão de pedra lindo. Agora vamos começar a descer, gordona. Você começa a ter mais oxigênio. É, gordona. Sentiu mal hoje. Passou mal. Faltou oxigênio na bichinha. Agora na descida aqui ela já começa a melhorar. Tem oxigênio de sobra. Pra gordona e pra mim. É, realmente é bonito. Falaram que eu ia curtir esse caminho aqui. Isso é a ideia do Falcão, viu? Ele que faz os rolês. Ele nunca volta pelo caminho que veio. Olha que legal. É uma boa pegada, né? Ele sempre faz uma volta por outra estrada. Tá certo? São dois rolês em um. Eu geralmente volto por onde eu vou. Mas não. Às vezes eu até faço isso. Pra Minas mesmo eu fiz. Última vez aí. Fui por dentro ali. Por Mogi Mirim. E voltei pela Fernão Dias. Mas é a única vez que eu fiz isso também. A maioria dos meus rolês eu vou e volto. Pelo mesmo caminho. E aí o Falcão que é... Motociclista experiente. Malandramente. Me falou sobre isso. É, boa ideia. Não é má ideia não. Ir por um caminho e voltar para o outro. Aí, Gordano. Hoje conhecemos... Várias estradas, aliás, né? Diferentes. Novas pra gente. Tá registrado aqui na nossa... Nosso diário, né, Gordano? É 40. Vixe. Me falaram que tem radar aqui. No finalzinho da Serra tem um radar de 40. Será que já é o final da Serra aqui? Não tem radar nem só a placa. Ah, e ali, ó. Ah, o bichinho aqui. 40. Segura aí, Gordano. Vamos passar a 40, senão... Levamos uma lembrança da Serra para casa. Linda, né? Muito verde. Olha como a moto... A moto tá mudando já. Acho que é isso mesmo. A altitude faltou oxigênio. Injeção, ela se regula sozinha, né? A entrada de ar, tal. Gordano, como é das antigas, carburada. Tá regulada lá pra minha região. Acho que senti um pouco a altitude aqui do local. Tadinho. Parece que tá melhor a jata, mas o motor tá mais cheio. Não sei lá. Sei que tá boa. Vambora, Gordano. Aí, 80, ó. Essa estrada é das nossas. Acabou a serra, né? Aqui, diferente da Castelo Branco, o motoca paga a pedagem. Tem uma aí já, ó. A um quilômetro. Vamos ver quanto é. Ah, tem uma placa ali já. Dá pra saber. Motoca. R$13,90. É diferente aqui a estrada. Olha aí, ó. Motocicletas, cabines manuais à esquerda. Lá vamos nós, então, pagar o primeiro pedágio. Quantos será que tem daqui pra lá, hein? Só tem uma automática e uma cobrando. Um pouquinho, né? Boa tarde. Boa tarde. Quanto é carro? R$7,80. Vixi. Deixa eu colocar esse dinheiro aqui atrás do celular. R$10. Obrigado. Melhor, né? Não vai voar daí. Papelzinho saindo. Aí. Que estrada deserta. São quilômetros e quilômetros e quilômetros. Não tem uma alma viva. Aí apareceu alguém. Até que enfim. O mundo não acabou e sobrou só eu e a gordura, não. Tem mais gente aí, ó. Ufa. Ó, o cara onde foi morar. Eita. Vai ver, dormiu. Se sentiu muito sozinho. E dormiu. Rio do peixe. Boa. Peixe vai bem. Então, agora eu tô em dúvida aqui. Meu GPS tá dizendo pra eu permanecer aqui até por mais dezenove KMs e pegar a SP143. Duro que eu não conheço direito. Eu não conheço direito nem o bairro da minha casa. Vamos ver aqui. Melhor obedecer o GPS, né? Vamos ver o que nos aguarda aí daqui. Dezoito KMs agora. Aí, voltou a ficar deserta de novo. Eu, a gordona, o céu. Ah, e alguns boizinhos. Nossa, ainda bem que eu abasteci a gordona lá em Pardinho. Porque aqui na estrada, tô rodando faz tempo e não tem posto de gasolina. É um deserto. Um deserto do Saara. E eu tô com uma sede. Não vejo a hora de encontrar um posto pra comprar uma água. Com muita sede. Nossa, tá com a boca até seca. Mas olha aí, só. Não tem fim. E não tem posto. E eu tinha acabado de pensar. Nossa. Faz tempo que não aparece um pedágio. Mas foi só pensar nisso. Placa. Pedágio a 2KMs. E lá, já. Vamos lá. Pagar pra rodar. Mais 3 e... 3 reais e alguma coisa. Duas, três, né? Cabininhas aqui. Uma sem parar. Uma fechada. E outra cobrando. Vou ficar no sol aqui ainda, hein? Tá de rachar. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu pegar no cofre aqui. Tá. Quanto é mesmo? 3 e 45. 3 e 45. Tá na mão 5. Devei uma cagada. Obrigado. 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 Fechar o cofre aqui, né? Pra não ter perigo de perder. Estamos a... 112KMs de casa. Quantos mais será que vão ter, não? Pedajaiada, meu. É, mas valeu vir por aqui. Pelo menos não é aquela retona, né? É monótona. Lá de Pardinho até Itu. Aqui tem um pouquinho mais de emoção, né? Tem algumas curvas. A pista é mão dupla. Tem que ficar atento aí. Ah, valeu. Tá valendo. Rolesão. Muito bom. Agora eu entendi por que o GPS tá me mandando sair dessa rodovia. Pra pegar Castelo Branco. Olha aí. É isso mesmo. Se eu seguir reto aqui, eu vou pela Rondon. E se eu entrar à esquerda aí, à direita, né? Castelo Branco. Então, GPS, recalcule aí, porque eu vou continuar por aqui. Vamos ver o que vai dar. É mandar eu voltar, né? Aí não tem graça. Pronto, ele já entendeu que... Entendeu? Não. É, entendeu que eu vou por aqui. Pela Rondon. Ou vai me mandar retornar. Ele é tão safado. SP300, é isso mesmo. Estamos certos. O safado vai me mandar retornar lá na frente. Ah, vamos lutar com o GPS até em casa, então. Vamos ver. Não adianta nada vir até aqui pra pegar Castelo agora. Acho que não, né? Não sei. Não sei se valeria a pena. Acredito que não. E ele tá me mandando retornar aí, ó. Pegar esse retorno aí e ir lá novamente. Acho que depois dele, ele recalcula e finalmente se convence que é por aqui que eu vou. Olha lá, mandando entrar à esquerda aqui. Não. Vamos reto aqui. Vamos ver. Recalculou? Agora deu uma louca aqui, virou tudo. Aí. Mandando ficar na Rondon. É isso aí. Permaneça em SP300. 15 quilômetros até a rodovia, marcha o Rondon de novo. Aquelas loucuras de GPS, né? Agora ele entendeu que é por aqui que nós vamos embora. Pronto. Desistiu do Castelo Branco. Deve ser o caminho mais curto, talvez, né? Ou ele tenta fugir de pedágios. Alguma coisa assim. É, acho que ele tá programado pra mais curto sempre. Mas a gente não gosta do caminho mais curto, né? Se tivesse um mais longo que esse aqui ainda, com certeza estaríamos lá. Né, Gordão? Pra dar aquele rolezão que vale a pena. Já que saímos de casa, né? Vamos rodar. Estamos passando por dentro de Maristela. Ali atrás parei num posto de gasolina. Tomei uma água com gás. Que delícia matar a sede. Maristela. Mais uma pro nosso currículo, hein, Gordão? Nosso currículo tá ficando extenso. Vários rolês bem gostosos já fizemos, hein? É cada paisagem que já vimos, não? Tudo registrado aqui. O que pode e o que não pode na mente, né? Depois eu deito lá pra dormir e fico lembrando De todos esses Lugares diferentes Que eu conheci no dia de hoje. Muito legal. E vambora. Passamos já a cidade de Maristela, pelo jeito. Acaba aqui, ó. Pronto. Estrada novamente. E nós vamos aqui na Rondon, agora, duplicada Voltando pra casa Esse vídeo aqui Não sei se você percebeu Não teve assunto nenhum, né? Ele é só a nossa Saída lá de Fardinho Acompanhada do meu amigo Inscrito Leandro Que nos deixou ali Bem na serra Bem no começo da serra Pra poder acessar a Rondon, né? A serra já é a Rondon, aliás Então eu vou deixar um Agora aqui é tudo igual Não vai mudar muita coisa Não vai ter mais nada Pra acontecer aqui Quero deixar um Muito obrigado especial Aqui, ó, Leandro Que gravou um vídeo lá na Na venda do Vivã, né? E me mandou E me convidou Pra conhecer Lá e comer Coxinha Coxinha show de bola Muito gostosa Muito boa mesmo Vale Vale o rolê Olha a cana aí E eu queria agradecer aqui Deixar o meu agradecimento Registrado nesse vídeo Ao Leandro Pelo convite Ao Falcão E ao Matheus Por comparecerem ali Batemos muito papo Conversamos bastante Muita risada É sempre bom encontrar Vocês Sempre é muito gostoso E você que é da região aqui Que assiste o canal Que tem um negócio bacana Aí na sua cidade Me convida Quem sabe eu não dou um pulo aí Você vai de Meu guia turístico Não, guia de turismo Essa eu aprendi ontem, viu? Guia turístico é o papel O papel que mostra assim Um trajeto, um roteiro Pra você seguir Esse é o guia turístico Guia de turismo É a pessoa Que leva você Aos locais turísticos Aos lugares turísticos Beleza? Então você Pode ser meu Guia de turismo Aí na sua cidade Principalmente se tiver Alguma coisa gastronômica Bacana pra mostrar É comigo mesmo A coxinha lá do Vivã Olha Valeu a ida Então é só me chamar Me chama aí A gente troca uma ideia Combina E quem sabe Eu não dou um pulo aí Na sua cidade Mostrar Alguma guloseima Aqui no canal Beleza? Bom Deixo pra você Um forte abraço Ah Faz tempo que eu não falo Eu vou ficando por aqui Você vai ficando por aí Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado por assistir.